Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui para fazer duas coisas. Primeiro, sortear a faca do mês de março pra vocês, a Carambit Autotrônica no valor de R$2.800,00. Hoje vai sair o grande vencedor dessa linda faca. E segundo, abrir caixas no csgo.net. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Primeiramente, irei abrir caixas aqui no csgo.net. Estou com R$700,00 e R$700,00 bonus points. E depois que eu terminar de abrir as caixas aqui no csgo.net, iremos sortear a skin do mês de março. Pra quem não sabe, as pessoas que utilizam meus cupons no csgo.net participam dos sorteios mensais. Eu sortei o mensal desse mês, do mês passado, no caso, do mês de março. Foi uma Carambit Autotrônica muito linda e hoje irei sorteá-la para vocês. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, ganhar umas skinzinhas abrindo caixas, utilize meu novo cupom promocional, que é o cupom SAULO74. Você entra no site, clica aqui no botãozinho verde, aí aqui no cupom promocional você coloca SAULO74. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou R$10,00 e ganha R$2,50, depositou R$100,00 e ganha R$25,00. E assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. E clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar via boleto, você clica em via G2AP, seleciona aqui o boleto, utiliza o cupom SAULO74 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que tem como depositar também por Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Santander, vários bancos online aí. Caso você tenha algum desses, também deve ser bem fácil. Eu nunca depositei assim. Lembrando que por cartão de crédito, boleto e tal, você consegue depositar qualquer valor. Tipo, R$1,00 você consegue depositar. Então, se você quiser utilizar os meus cupons aqui no csgo.net apenas para participar dos sorteios mensais que são extremamente bons, você pode também. Inclusive, quanto mais cupons meus você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Você tem o SAULO74, o SAULO73, SAULO72, SAULO71, SAULO70. Em breve teremos o SAULO75, então vai utilizando assim, deposita, sei lá, 1, 2 dólares por cada cupom e você já vai conseguir participar. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, como diz o costume, 5 caixinhas do Fallen, vai. Fallenzão, por favor, se você me der uma carambite e uma butterfly, eu já finalizo o vídeo aqui, já vou sortear. Tá, me deu uma Fire Serpent, apenas, R$210,00 e o resto foi tudo bem. Não foi profite, foi inclusive um prejuízo bem grande que o Fallenzão me deu. Vai, Fallenzão, agora me dá uma carambite e uma butterfly. Vamos que vamos, que eu ainda tenho que sortear uma carambite de R$2.800,00 para você. Passa do lado da Fire. Tá bom, mas essas duas da Honor foram ok, pelo menos. O que a gente vai fazer com R$702,00 do... Loucura, né, mano? A gente sempre faz loucura. Lembrando que no próximo vídeo aqui do canal, teremos o novo sorteio mensal do mês de abril. Então, teremos um sorteio bem nice. R$563,00, é, não foi lucro, mas também não foi preju, não. Eu vou vender essa skin. Vou vender essa. E aí, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove, dá para abrir mais uma caixa aqui e fazer um contrato com essas dez skins que estamos. Uh, vamos embora. Para quem não sabe, todo início de mês eu lanço o novo sorteio. Então, no próximo vídeo teremos o sorteio mensal do mês de abril. Aí, no dia 1º de maio é o sorteio do mensal de abril. E depois, entendeu? Vai me revezando assim. Agora, vamos fazer um contratoviski com tudo isso. Ai, papito. Foi. No momento, nossos bots não tem itens adequados. Tá bom, então. Eu vou vender tudo, mano. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer também não sei. Mano, eu vou abrir tudo isso aqui de novas caixas. De novas facas. Bora. Mais cinco new knives. Ô, papito. Por favor, me dá uma skin muito louca, vai. Ó, veio uma Classic Knife Slaughter. Ela não é ruim, mano. 264, 811. Profite de 3 dólares. Aí tá bom. Vamos mais cinco. Vamos ver se a gente consegue uma faquinha top. Opa, agora já melhorou. Veio uma Paracord Knife Slaughter e uma Classic Knife Slaughter. Meu Deus. A Paracord Knife vale 581 dólares. Mano, eu vou pegar essa faca pra mim. Tá maluco que eu vou... Ih, peguei pra mim já. Não quero nem saber. Vou vender essas outras e vou deixar essa Paracord Knife guardadinha aqui como quem não quer nada. Vamos lá, mais cinco aqui. Uh, please. Duas Talon Case Hard. Nossa, deu bom. 1.133 dólares. Vou guardar uma Talon Case Hard pra eu pegar pra mim. E as outras irei vender. E vamos mais cinco New Knife's que hoje a gente tá boladão das facas, mano. Hoje a gente tá bolado. Vamos lá. Agora eu acho que... Ah, não deu ruim não. Não deu ruim não. 842. Ok, veio mais uma. 842. Lucramos ainda, lucramos. Vamos lá. Mais cinco. Uh. Duas Estileto e uma Classic. Ha, essa daqui foi muito ruim. Se essas duas estivessem vindo um pouco melhor, seria um lucro absurdo. Porém, deu lucro do mesmo jeito. Eu vou guardar essa Estileto pra mim. Um Estileto Fade pra mim. E as outras irei vender. Dá pra abrir mais... Nossa, faltou 99 centavos. Pera aí, vamos dar um jeito aqui. Vamos dar um jeito. Vamos abrir uma caixa do Fallen. Pimba. Ok, Vemaneonor. 911 dólares. Mano, hoje o nosso Profit tá tipo absurdo. Mais cinco. Uh. Podia vir mais uma Paracord daquela lá de 500 dólares. Veio a Paracord e veio um Estileto ainda. Nice, mano. 600 dólares quase. Boa, boa. Como eu já tenho um monte de cada guardado, eu vou vender. 1.200. Dá pra ver mais cinco. Vamos que vamos. Mano, o Profit hoje tá insano. Já conseguimos algumas faquinhas pra pegarmos. E sim, bora. Duas Classic e uma Fade. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. 900 dólares. Vamos guardar uma Classic pra nós, então. Vamos guardar uma Classic. Peguei uma Classic, vou guardar pra nós. Pra ficar, ó. Reservadinho lá no inventário. Mais cinco, mano. Não é possível que eu vou pegar esse tanto de faca hoje. Hoje a gente tá com muita sorte. Agora deu ruim. Agora não tem como. Agora não tem como ter. É, 700. É, perdemos 100 dólares agora. Foi ok. Porque a gente, o Profit que a gente tá tendo, tipo, mil vezes maior que isso. Veio uma Talon e veio uma Classic. Porém, deu lucro pra caramba. Não é possível, mano. Eu achei que era prejuízo. Vou vender elas e vou abrir mais cinco. Mano, não é possível. O site hoje tá muito bom. Caramba, tem 1.500 pessoas abrindo caixa nesse momento. Pra vocês verem como que eu sa... Três estileto fade e uma Classic Slaughter. Mano. Rei do Profit, my friend. Vamos tentar lucrar num ponto que a gente consiga abrir dez vezes a caixa de faca. De uma vez. Passa. Passou. Boa. Paracord knife, Talon, boa demais. 1.200 dólares. Mano, eu vou... Ah, essa paracord aqui eu vou pegar pra mim ela. Só que eu já tenho uma guardada no inventário. 1.745 dólares. Dez caixas de faca de uma vez. Meu santo Deus. Agora o bagulho tá pesado. Veio uma paracord, veio uma Talon. Eu acho que a gente não lucrou. 1.800 lucramos. Lucramos, meu querido. Ai, papito. Vou vender só as faquinhas mais de boas, tá ligado? Dessas daqui, assim. As mais caras eu vou guardar pra mim. Ah, vou guardar essa daqui também. 800 e poucos dólares. Dá pra abrir mais 5. Caramba, o saulão tá bolado das faquinhas hoje, papito. Mais uma paracord de 500 dólares. Mano, eu vou guardar ela também. Vou guardar ela também. Dá pra abrir agora quantas? 4, não. 3, não. 2. Dá pra abrir só 2. Eu vou guardar aquelas facas ali pra gente tirar algumas e as outras, sei lá, fazer contrato. Agora não... Ai, curtei minha língua pra te ajudar. É, meu Deus do céu. Vendo essas duas, dá pra abrir mais duas. No modo rápido mesmo. Dá pra abrir mais uma só. Dá pra abrir mais nenhuma. Tenho 151 dólares. Eu acho que dá pra abrir a faca normal. De knife. Vamos lá, uma caixa de faca normal de 150 dólares. Vai. Tomara que venha uma faca top. Uh, navaja Doppler. Não compensou, porque ela vale uns 120 dólares. 120, 130 dólares. Mas é uma faca ok pra guardarmos. Agora vamos fazer então o sorteio da Karambit Autotronica. Eu vou usar esse site aqui, o random.org. É o site mais famoso pra fazer sorteios. E vamos lá, vamos ver a quantidade de participantes. Tivemos 2.182 respostas. Isso não significa que são 2.182 pessoas. Porque uma pessoa pode ter usado 10 códigos meus. E uma pessoa pode ter 10 respostas, entendeu? Então quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Então tipo, aqui pode ter apenas 200 pessoas participando. 200 pessoas mandou 10 prints. Temos então 2.000 entradas, entendeu? Só que tem gente que usou uma print só. Tem gente que usou 10 prints. Tem gente que usou 15 prints. Porque podia usar todos esses cupons. Desde o cupom Saulo 60 até o cupom Saulo 73. Olha só. O primeiro aqui, o número 1, é o Thales, tá vendo? Ele mandou o trade link dele. Ele mandou o perfil. Mandou o arroba do Instagram. Mandou a captura de tela. Mandou tudo certinho. Agora a gente vai colocar lá no random.org. 2.182. E vamos gerar um número. Esse número vai ser o número do vencedor aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Generate. 1.284 é o número sorteado. Vamos colocá-lo aqui. SKL Zika. Ele usou o cupom Saulo 69 aparentemente. Mandou aqui o endereço de e-mail dele. Tudo certinho. Preencheu corretamente aqui. Se ele mandar a mesma print mais de uma vez, será eliminado do sorteio. Vamos ver a print de confirmação dele aqui. Se tá tudo ok. O código promocional já foi usado. Realmente o cupom Saulo 69. Ele usou o código promocional já foi usado na conta com o ID 837947. Vamos ver se ele realmente usou 837947. Realmente essa conta aqui, vamos ver se ela pertence ao SLK. SKL quer dizer. Perfeito. Nossa, mano. O meu inscrito, o meu inscrito que ganhou a faca agora, já abriu uma caixa. Mano, eu não tô acreditando. Ele abriu uma raspadinha, é isso mesmo? Pô, ele raspou a raspadinha e ganhou uma marble fade. Pra vocês verem que o site não é fake, mano. Isso aqui é meu inscrito, que acabou de ganhar a faca do sorteio, porque usou meus cupons. E vamos ver aqui o inventário dele, se ele ainda tem essa faca ou se ele vendeu. Ele pode ter vendido por dinheiro real também. É, aparentemente ele vendeu a faca. Putz, mano. Você podia ter pego essa faca pra você. Eu só tenho que conferir mais uma coisa pra enviar essa faca pra ele. A última coisa que eu preciso conferir pra ver se tá tudo ok, é se ele mandou essa print apenas uma vez. Se ele mandou essa print apenas uma vez, porque aqui tá bem claro nas regras. Se você mandar a mesma print mais de uma vez, será eliminado. Vamos conferir se ele mandou apenas uma vez a print e já volto. Pesquisei aqui e realmente ele mandou apenas uma vez a print que tá lá no arquivo. Então, SKL, parabéns. Você é o vencedor da Karambit. Já vou, inclusive, enviar para você a faquinha. Você ganhou simplesmente uma Karambit autotrônica no valor de R$2.900,00. Não é nem R$2.800,00. É R$2.900,00. Já vou até aceitar aqui no celular ao vivo pra vocês verem que aqui não tem fake. Mas, galera, é porque, mano, não dá pra presentear todo mundo. Aí a pessoa não ganha o sorteio e fica falando, é fake, é fake, é fake. Só que não é assim, mano. Não é porque você não ganhou que o bagulho é fake, tá ligado? Aguardando confirmação. Enviar, ler proposta de F5. Opa, continuar. É enviado, tá aqui. Inclusive, ele está online jogando Counter Strike Global Offensive. E SKL, provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo, porque você vai aparecer. Meu mano, se tiver como você postar recebendo essa faca, tudo certinho. E postar no seu Twitter que você recebeu a faca e me marcar e tudo mais. Vai ser muito bom pra galera ver que realmente você recebeu a faca. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrepenta aquele like e se inscreve aí no canal. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.